Em 1900 e bolinha, eu, Max Weiner, meu amigo, Fritz van, que? Ele tinha Alzheimer, mas ele se lembra do nome, carro como assim, nós sempre admirávamos os modelos de carro da época, o carro não tá parecendo o Pixel Notel, temos um problema Pixel Notel, eu estou preso na minha cadeira, a gente tá quebrando o fluxo temporal, Fritz van na tela, como a gente tava vendo antes do espaço-tempo quase ser destruído, a gente tava cansado dos modelos de carro atual da época, então, a gente tá em plena época nazista e a gente gosta muito de velocidade, então o que a gente fez, pegou um carro convencional e colocou mísseis nele, yes, por causa da gente que hoje vocês meros pamonhas, tem naves espaciais e coisas que saem da atmosfera, E acabou, essa é isso que fez a nossa história, se você for no Wikipedia, a gente tem três páginas ficadas na Wikipedia, três linhas ficadas na Wikipedia, então aproveite. É sério que é só isso? É sério. Se você quiser referência, daí dá pra colocar uma corta linha. Eu não consigo subir o meu fio, Max. Não se preocupe. Liga os mísseis. Presão de mísseis. Aí, consegui. Max tirava só a última noite de sono tranquilo, antecedente aos testes que ele iria fazer. A noite era complicada, barulhos cenebrosos apareciam, mas ele não se importava. Pronto, Max. Consegui fazer os mísseis, eu acho. Oh, Fritz, finalmente poderei fazer minha grande estreia. Pensa nessa porra e testa aí, porque não é nada perigoso os mísseis que eu acabei de instalar. Beleza, apenas vou colocar uma câmera... É melhor se for de lado, assim. Pera aí, eu tenho que averiguar o botão que eu coloquei, porque eu esqueci o nome do botão. Tá expedindo, né? Era pra lançar os mísseis. Ah, beleza. O quê? É, pra lançar os mísseis. Eu esqueci o botão pra lançar os mísseis. Esse é Max, no seu momento de... Max, alguma coisa nesse seu momento de glória. Depois de vários testes, esse nome é de volançar o primeiro carro com um mísseis com super velocidade. E ele arregata, ele começa, ele vai e ele fica fora da câmera, vai voar! E esses foram os últimos momentos de... Max. Ficou fora da câmera. Essas foram as últimas imagens dele. Contudo, porém, tudo bem, entretanto, a história não acaba por aí. Nananana não. Tensiu ao grande amigo, os Fries... Como é que é o nome? Os nazistas capturaram ele! Os nazistas capturaram ele e levaram ele para as prisões! E depois disso, eles executaram ele! E depois disso executaram ele! Ih, errei o tiro, pera. E depois disso executaram ele! Ó, um minutinho. E depois disso executaram ele! E aí